Bom, quem precisou abastecer o veículo neste início de ano se deparou com preços mais altos. Em Belo Horizonte, consumidores relataram aumento de mais de 45% em alguns postos. A justificativa seria o fim da desoneração de impostos no fim de dezembro, mas o presidente Lula assinou o MP para manter a isenção de PIS, COFINS e CID sobre a gasolina, o diesel, o etanol e o gás de cozinha por mais dois meses. Assunto para a nossa conversa com o advogado Vitor Guglinski. Boa tarde, Vitor. Seja bem-vindo por aqui. Boa tarde, Marcelo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui na TV Horizonte. Nós que agradecemos, Vitor. E eu já quero começar nossa entrevista perguntando para você se esse aumento no preço dos combustíveis foi legal. Marcelo, vamos lá. Nós temos que entender o seguinte. No Brasil, só para a gente começar, o nosso telespectador entender, nós não temos sistema de tabelamento de preço. Então, qual é a regra? O mercado, a princípio, ele é livre, os fornecedores são livres para estabelecer os preços sobre seus produtos e serviços. Porém, de forma a proteger o consumidor, tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto a nossa Lei de Defesa Econômica, elas estabelecem que é proibido o fornecedor aumentar o preço de produtos e serviços sem que haja uma justa causa. Então, qual seria, de modo geral, a justa causa para aumentos de preços em geral? Seria o aumento de tributação, o aumento do preço dos insumos que vão compor aquele produto ou que vão ser necessários ali para poder prestar um determinado serviço. Então, tem que ficar comprovado um lastro, de fato, que gerou esse aumento e que justifique que esse aumento seja repassado para o consumidor, que é o destinatário final daquele produto ou serviço. Então, grosso modo, é assim que funciona. Se não houver uma justa causa, vou dar um exemplo aqui, a gente está falando de combustível. Nos Estados Unidos, foi muito comum observar, na época lá daquele furacão Katrina, que foi a notícia aí em âmbito mundial, a devastação daquele furacão, houve um aumento desarrasoado de combustíveis em razão da alta procura, da alta demanda. Inclusive, vários juristas americanos criticam esse aumento, esse comportamento do fornecedor no mercado de consumo. Então, tem que haver uma justa causa para o aumento do preço. Pois é, então, os consumidores, porque muita gente relatou já ter abastecido aí na segunda, na terça-feira, com esse preço mais alto. Quais seriam os direitos, então, desses consumidores que acabaram pagando um valor mais alto pelo combustível, Vitor? Pois é, o consumidor que se sentir prejudicado, Marcelo, ele pode denunciar isso para a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, para os órgãos de defesa do consumidor, vários municípios aí no Brasil, tem os PROCONs, que são os programas de proteção do consumidor e algumas câmaras de vereadores, PROCON Assembleia, aqui em Minas Gerais, por exemplo, tem serviço também de proteção do consumidor, que recebe ali denúncias. Então, esse consumidor que, eventualmente, tem esse sentido lesado por esse aumento desarrasoado do preço do combustível, ele pode denunciar. E aí, o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele prevê sanções administrativas que são aplicadas em razão de infração das normas de direito do consumidor, são aplicadas pelos PROCONs, apenas autoridades competentes, que vão desde multa até, em casos mais graves, interdição do estabelecimento. Então, é importante que o consumidor se informe, porque é um direito básico do consumidor, é o direito de informação, direito de ser informado. Então, é direito dele inquirir, perguntar ao posto de gasolina, ao estabelecimento responsável por que houve aquele aumento, qual que é a base, o que sustenta aquele aumento de combustível? Porque, muitas vezes, o fornecedor, ele age aí até de má fé, porque no reservatório de combustível dele, ainda tem combustível que ele adquiriu a um preço mais baixo. Então, só pode haver um aumento se houver um reajuste, ou seja, na refinaria, aumento da carga tributária, aumento dos insumos, aumento do preço dos insumos. Então, é mais ou menos assim que funciona. E a gente ouve muito isso, né, Vitor? Quando vai ter um reajuste, lá na refinaria, os postos, às vezes, já reajustam antes mesmo daquele combustível chegar lá. E quando há redução, eles falam que ainda tem combustível antigo, no preço antigo, o preço continua lá em cima. Eu, vindo para cá hoje, até vi muitos postos ainda mantendo um preço mais alto. O consumidor também pode entrar em contato com esses órgãos de defesa do consumidor, nesse caso, mesmo não tendo tido nenhum compromisso ali de compra, nenhum compromisso de consumo? Pode, pode sim, porque, na verdade, a defesa do consumidor, Marcelo, o direito do consumidor é um direito cidadão, né? Ele é um direito que visa promover a cidadania. É um direito que protege a coletividade. Então, o consumidor, ainda que não tenha sido efetivamente lesionado pelo fornecedor, ele tem o dever de cidadania, né, como cidadão, denunciar esse abuso. Porque ele está, dessa forma, ele está protegendo a coletividade, não só os seus interesses individuais. E aí, ele pode utilizar de outra justificativa? Por exemplo, eles estão falando que compraram o combustível já mais caro nas primeiras horas desse ano. Os postos podem manter esse reajuste agora, usando uma outra justificativa para esse aumento, doutor? O posto aí, no caso, o estabelecimento, ele tem que comprovar materialmente, através de documentos, que ele adquiriu esse combustível mais caro. Porque, de outra forma, se ele não comprova que ele adquiriu, que ele aumentou o preço. Por quê? Porque esse combustível que eu comprei aqui, que eu adquiri, ele já tem uma carga tributária em cima dele, já houve aumento de algum insumo ali para a produção do combustível, etc. Se ele não comprovar, fizer essa comprovação material, não basta simples argumentação. Ele tem que comprovar com base exatamente no que eu disse, no direito de informação que o consumidor tem. Então, tem que haver comprovação. Se ele não comprova, se ele aumentou o combustível deliberadamente, sem demonstrar qual foi o lastro material para isso, ele pode sofrer uma denúncia, sim. Tá certo. E agora, a sua opinião pela sua experiência como especialista nessa área, o que a gente pode esperar dessa questão? Você acredita que após esses dois meses, essa prorrogação de isenção de imposto no combustível se mantenha? Como é que você acha que pode ser esse comportamento não só das refinarias, mas também dos postos? Olha, Marcelo, sinceramente, isso é uma pergunta bem difícil da gente responder, fazer alguma previsão, porque o decreto do presidente Lula, ele se estendeu por mais 60 dias, mantendo a desoneração. A gente tem que saber como que o mercado, de uma maneira geral, vai se comportar, porque depende muito também de fatores até internacionais. Para a precificação do nosso produto interno, também existem fatores internacionais, políticas internacionais, o mercado internacional, dólar, enfim, tudo isso que afeta o mercado do petróleo de uma maneira geral. Então, é complicado a gente fazer uma previsão, sabe? A gente torce para que esse preço reduza até, que é o que o brasileiro espera, que os preços reduzam, que aumente o poder de compra. Mas, assim, eu, sinceramente, eu não consigo te dar uma previsão de como vai estar o mercado daqui a 60 dias. Ok. E o negócio é ficar de olho mesmo, né, doutor? Viu que tem alguma coisa errada, denunciar, e é isso o papel de todo mundo. Muito obrigado por ter esclarecido essas dúvidas aqui conosco hoje, viu? Uma boa tarde para você. Imagina, satisfação toda minha. Uma boa tarde para vocês aí também.